E aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Soriane. Novamente, deixa teu like, Maruto, se inscreva no canal do Soriane e ative as notificações, porque hoje a gente vai falar aqui sobre 14 sinais que você deve prestar atenção no seu namoro. Vamos comigo! Eu quero trazer pra vocês aqui uma conversa, um bate-papo, que eu observo nas pessoas e eu reuni aqui 14 sinais de que vai dar ruim no namoro, de que ela não é a pessoa certa pra você e de que realmente a coisa, ela não vai caminhar bem. Então eu reuni 14 sinais claros e importantes aqui pra você saber se esse namoro vai dar certo ou não, se ele vai continuar assim mesmo, se vai dar a pena continuar ou não. Não quer dizer que se o teu relacionamento, a pessoa que você tá, se ela tem um, dois ou três desses sinais aqui, você precisa terminar, porque se você fizer isso com todos os seus relacionamentos, você vai terminar sozinho, você, né? É isso que vai acontecer, você vai acabar é um tiozão solteirão de 40 anos. Muita gente me pergunta isso no Instagram. O primeiro sinal que você, homem, deve perceber no namoro é se ela é uma pessoa muito dramática, se ela dramatiza muito todas as situações. Então você, sei lá, sai com ela na rua e você pegou aqui um chocolate no seu bolso, comeu, e ela vira pra você e fala assim, eu acabei de ver que você tá olhando pra uma pessoa na rua. Ela fala, não, eu não olhei, eu só aqui tô comendo um chocolate. Uma pessoa muito dramática, quer dizer, ela é a rainha do drama, tudo ela faz drama. Esse é um sinal negativo, não vai dar muito certo se a sua namorada, ela tem esse traço. Segundo sinal que você deve prestar atenção é se a sua namorada é preguiçosa, se a sua namorada é meio apagada, se ela é meio cansada demais. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você convida ela pra fazer, ela tá sempre com preguiça de fazer. Ou ela não tá animada pra fazer, ela não tá disposta a fazer. Ou ela tem, sei lá, né, por exemplo, ah, hoje eu não vou trabalhar. Ah, mas por que você não vai trabalhar? Ah, porque eu tô, sei lá, tô passando meio mal, mas ela não tá passando muito mal, eu tô com sono, preciso dormir, mas é o segundo dia dela no trabalho, por exemplo. Não vai dar muito certo se você continuar por muito tempo com essa pessoa. Não é uma boa recomendação, eu não recomendo que você faça isso. Terceiro sinal, se a sua namorada trata o garçom do restaurante como um lixo. Não continue nesse relacionamento. Se ela trata as outras pessoas muito mal. Então, vocês vão num restaurante e observam isso. Observa como que ela trata as pessoas. Observa como que ela trata o garçom do restaurante, se ela trata bem aquele garçom. Porque muito provavelmente depois ela vai querer pisar em você. Muito provavelmente depois ela vai querer humilhar você de algum modo ou tratar você também como um lixo. Preste atenção em como que ela trata as pessoas. Como que ela trata a família dela. Como que ela trata o garçom do restaurante. Como que ela trata os amigos dela. Isso tudo é muito importante pra você observar se ela trata as pessoas bem. Quarto sinal é, ela tem um mau relacionamento com a família. Esse é um outro ponto que você tem que observar. Ela tem um bom relacionamento com a família dela. Isso é fundamental você conseguir observar na tua namorada ou na tua parceira. Que você está começando a conhecer ali. Ainda é amizade. Ou já é namoro mesmo. Sei lá. Se ela tem um bom relacionamento com a família dela. Se ela lida bem com o pai dela. Se ela tem um bom relacionamento com a mãe dela. Não é questão de... Ah, ela não tem nenhum problema. Todo mundo de algum modo já teve algum tipo de problema com o pai e mãe. Mas se ela já superou isso. Se ela respeita bem eles. Se ela até obedece bem eles. Enfim, se ela sabe lidar muito bem com a própria família. Em quinto lugar, observe se ela sempre quer ser tratada como uma princesa. Então, tudo que você faz pra ela. Ela sempre quer mais. Ela quer que você trate ela melhor. Então, você sai pra comprar um presente pra ela. E você compra um presente cotidiano. Sei lá. Você vai num shopping e compra uma... Sei lá. Um sapato pra ela. E você entrega aquele sapato pra ela. E ela pisa naquilo. E eu falo assim... Nossa, mas isso aqui... Sabe? Meio pat... Meio patricinha demais. Nossa, mas esse sapato não é muito legal. Não é a marca tal. Que eu gostaria. Eu gostaria, na verdade, de um sapato da loja tal. Que custa tanto mais. E você que se vire pra poder pagar isso. Observe se ela quer sempre ser tratada como uma princesa. Até porque se você não observar isso. Ela vai te falir quando vocês casarem. Sexto sinal que eu quero que você observe na sua parceira. Na sua namorada. É se ela trata todos os ex como se eles fossem idiotas. Como é que ela fala dos ex? Ela sempre fala mal deles? Então, ela começa a falar mal do fulano. Isso é uma coisa básica, né? Ela fala mal do primeiro namorado. Ela fala mal do segundo. Ela fala mal do terceiro. Ela fala mal do quarto. Ela fala mal do quinto. Opa, peraí. Você tem que prestar atenção. Daqui a pouco ela vai falar mal de você. Não é? Você pode até perguntar pra ela. Mas peraí. Você já teve algum bom relacionamento alguma vez? Relacionamentos começam e terminam. É normal da vida começar e terminar e conviver em paz depois que terminou? Ótimo, beleza? Mas por que ela tá falando mal dos ex? Observe isso. Isso é um ponto importante você observar. Sétimo sinal que você precisa observar é... Ela não é flexível. A pior coisa que tem é você namorar com uma pessoa que não é flexível. Ela coloca uma coisa na cabeça e a coisa precisa ser exatamente como ela queria. Caso contrário, ela faz um bico de elefante. Essa é a pior desgraça que pode acontecer num relacionamento. Você precisa observar isso daí. Ou seja, vocês planejaram X, mas aí choveu, aconteceu tal coisa, furou o pneu do carro e ao invés dela se divertir com aquela situação ou curtir aquele momento, enfim, fazer da desgraça uma piada, ela não tem o bom humor, ela não é flexível. Ela é rígida como uma rocha, como uma pedra e aquilo vira já uma tempestade. Quer dizer, aquilo que já era uma tempestade, vira uma tempestade 10x. Oitavo sinal que eu quero te chamar a atenção é se... Que vai dar ruim, caso isso aconteça, é se ela enche muito o teu saco, se ela te atrapalha, se ela fala muito na tua cabeça, se você gasta muito tempo com os teus amigos. Ao contrário, ela deveria te incentivar a fazer isso. Então, se você tá saindo com os teus amigos, se você, sei lá, vai jogar um futebol, se você, sei lá, vai andar de skate, se você não sei o que você gosta de fazer, se você vai, sei lá, tomar uma cerveja com os teus amigos lá no bar, sei lá, fazer um churrasco só com os teus amigos, se ela acha ruim, né, que você passe muito tempo com os teus amigos, muito provavelmente isso vai piorar depois que vocês casarem. Então, ela vai querer prender você dentro de casa, não vai te dar liberdade pra fazer nada, aquela coisa meio carência obsessiva, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, observa isso desde o namoro. Ela tem que te incentivar a passar tempo com os teus colegas, com os teus amigos. Isso é bom pro homem, né, isso te dá liberdade no fim das contas. Então, toma muito cuidado se ela tem esse tipo de obsessão. Em nono lugar, o que eu quero chamar a tua atenção é se você tá sempre discutindo com ela, você sempre precisa discutir, você sempre precisa brigar, né, você precisa argumentar com ela o tempo todo. Então, você decide que vocês querem ir no restaurante X, mas ela quer ir no restaurante Y. Isso já gera uma discussão. E aí, você decide que no domingo você quer ir na casa do fulano, mas ela não, ela quer ir na casa do ciclano. Isso já gera uma discussão. E aí, vocês querem assistir o filme X, você quer assistir o filme X, mas ela quer assistir o filme Y. Isso também já gera uma outra discussão, você tem que ficar convencendo ela. Quer dizer, é uma pessoa chata no fim das contas, né? Então, presta muita atenção nisso daí, porque isso é um sinal que vai dar ruim. Em décimo lugar, o que eu quero te dizer é, ela não quer que você passe muito tempo com os amigos dela. Em que sentido? Você tem um relacionamento, o ideal é que nesse relacionamento você, né, você era solteiro, daí você tem os teus amigos. Ela é solteira e ela também tem as amigas e os amigos dela. E aí, vocês se encontram, o ideal é que nesse relacionamento, vamos dizer assim, as amizades se integrem. Então, vocês façam um churrasco e os amigos, todos, sejam integrados no relacionamento. E ela não quer isso. Ela quer separar o relacionamento das amizades. Então, tem hora que quando ela vai ficar contigo, ela fica só com você. E quando ela vai ficar com os amigos dela, você nem conhece os amigos dela. Você não tem conversa com eles, né? Você não tem nem um grupo de WhatsApp em que você pode, sei lá, ter uma amizade com eles. Então, ela separa. Hora ela fica com você, hora ela fica com as amizades dela. Isso é um sinal perigoso também. Número 11, ela é violenta. Isso aqui a gente não precisa nem falar demais, né? Eu acho que a violência ali no namoro, sei lá, né? Chegou a passar do limite do respeito, já é motivo pra você terminar agora, né? Ah, encostou a mão em você, tchau. Isso aí não tem o que conversar, não tem o que fazer. Às vezes é até bipolar, borderline, a gente não sabe. Mas você tá num namoro, a sua namorada, ela é violenta de algum modo. Às vezes nem com você, né? Às vezes ela é violenta com outras pessoas. Violenta, sei lá, com o irmão dela. Ou ela tem um histórico de violência, às vezes, na casa. Enfim, vai dar ruim. Pode ter certeza que vai dar ruim. Não é legal. Técimo segundo sinal que eu quero chamar a tua atenção é se essa tua namorada, se essa pessoa, ela não compartilha com você. Ela não tem os mesmos objetivos de vida que você tem. E ela não tem os mesmos princípios. Ela não compartilha os teus princípios e nem os mesmos objetivos. Isso é uma coisa bem fácil da gente entender. Quer dizer, você tem que namorar com uma pessoa que tenha os mesmos objetivos que você. Ou seja, que tenha os mesmos princípios e os mesmos objetivos. Desde os objetivos materiais, financeiros, até os objetivos intelectuais, espirituais, políticos. Você tem que namorar com uma pessoa que tenha mais ou menos as mesmas ideias que você. Depois isso pode dar muito problema lá no casamento. Quando você casa e uma pessoa que tem as opiniões políticas, os princípios morais, a pessoa que tem até mesmo princípios e metas financeiras diferentes da tua, isso vai dar muito problema depois no casamento. Décimo terceiro sinal. Ela se incomoda quando você faz uma gentileza pra ela. Então você vai abrir a porta do carro. Tem mulher que é assim, né? Você vai abrir a porta do carro pra ela. Ela fala, eu poderia fazer isso por mim mesmo? Eu poderia fazer isso. ou você vai sair com ela e você paga a conta e ela fala, toma aqui, ó, mais tantos reais pra dividir essa conta contigo. Não, mas eu tô fazendo uma gentileza pra você. Não, não, toma aqui. Isso aqui é o justo. Toma muito cuidado com isso. Isso é um sinal de rigidez. E é um sinal de que aquela pessoa, ela não vai aceitar muito os teus carinhos. Enfim, isso pode te dar muito problema lá na frente. E o último sinal é, se você tem que prestar muita atenção, é ela nunca pede desculpas. Os psicólogos modernos e os psiquiatras modernos, eles já perceberam que um dos traços de um relacionamento saudável, de uma pessoa humilde e saudável, é a pessoa que reconhece-se errada e pede desculpa. Quando erra, isso é a coisa mais óbvia quando a gente fala de sanidade mental. Quando uma pessoa é soberba e não tem a capacidade de, num relacionamento, de reconhecer a própria culpa e pedir desculpa por isso, isso é um péssimo sinal. No casamento, isso depois vai dar muito problema, isso vai dar muito conflito. Observe esse sinal porque isso vai te ajudar muito a se prevenir de problemas lá no futuro. Aqui eu estou indicando para você algum sinal para você observar se dá para modelar aquela pessoa, dá para melhorar de algum modo aquilo ali, ou aquilo está muito rígido ali nela, ou ela tem muito desses sinais. Então aqui são apontamentos para você se orientar e conseguir ter um pouco mais de tato. Vamos ter sensibilidade na hora da gente fazer as coisas. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você achou interessante esse conteúdo, comenta aqui para mim, a gente se vê ali nos comentários depois, eu respondo todos os comentários. Comenta aqui para mim o que você achou, se você achou legal, se você achou bacana, se você quer que eu fale mais sobre esse negócio de mulher, como é que eu me aproximo de mulher, enfim, como é que eu posso melhorar aqui a minha timidez, etc, etc, etc. Comenta aqui para mim, se o teu comentário for relevante, eu gravo alguma coisa para vocês. Deixa teu like maroto, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!